e vamos lá o perfeito Nossa Senhora a nossa mano e olha aí olha aqui ó ó ó o amor que que o olho tem que ficar assim nossa mano a velho a mano do céu a puta que... a velho a velho a velho a velho a velho a velho a velho